Olá, bem-vindos ao Clare em Casa! Receita de hoje, vinho quente com especiarias. Bora aprender? Colocar uma garrafa de vinho tinto. Bom, hein, galera? Tem que ser vinho gostoso de beber. Com dois cravos. Eu não exagero no cravo, porque o cravo rouba muito gosto. Dois pãozinhos de canela. Uma maçã picadinha. Duas xícaras de água. E meia xícara de açúcar. Ó, segredinho de quem tá de dieta, pode colocar doçante. Juro que funciona. Mexer tudo e deixar ferver por uns 10 minutinhos. Os sabores apurarem. Alemanha, a gente faz muito vinho quente pra criança. Aqui no lugar do vinho, a gente coloca suco de uva. Coloca esses mesmos ingredientes. E aí tem a garrafinha do Muvain pras crianças. E tem vinho quente pros adultos. E a gente costuma tomar isso na época de Natal. Após 10 minutos, é só servir. Vinho quente com especial de uva. Diretamente do lugar em casa. Pra sua casa. Tchim, tchim. 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 Tchim.